Beba água. Drops! Viciado em café. Eu tenho uma pergunta também. Speed drawing ou ver alguém desenhando velocidade normal ajuda você em alguma coisa? Você melhora em algum desenho? Em algo no desenho, né? Tá escrito algum? Enfim. Vamos começar fazendo um disclaimer aqui de que nada te ajuda a melhorar. Nada faz você melhorar no desenho que não seja você treinando, você observando e fazendo aquilo, praticando de fato. Você entendeu, velho? O que pode acontecer é te ajudar a ter uma percepção sobre alguma coisa, pegar alguma sacada, alguma técnica, algo desse tipo, que você pode aí, a partir daí, treinar, praticar e aprender e aí sim melhorar. Então, é meio que uma escada. Você consegue, de repente, ver e observar uma técnica, aplicar essa técnica até aprender essa técnica e isso vai fazer você melhorar. Uma coisa pode levar você a melhorar, mas ver não vai fazer você melhorar. Isso é uma questão que muitas pessoas acreditam, às vezes, não conscientemente, mas subconscientemente, de que você simplesmente, pelo fato de assistir um vídeo ensinando a desenhar ou um vídeo de alguém dizendo alguma coisa, você aprendeu aquilo, você melhorou de alguma forma vendo aquilo. E o fato é que não, você tem que fazer isso, tem que botar a mão na massa para poder aprender de fato. Muita gente, às vezes, compra um curso de desenho e acha que só pelo fato de ter comprado e visto as aulas, pronto, ela já melhorou no desenho, né? Tudo aquilo que o curso ensinou e tal. E, às vezes, as pessoas até se frustram falando, ah, não, esse curso foi uma bosta porque eu vi os vídeos lá e não melhorou em nada. Você fala, ok, mas você treinou de verdade? Você pode aprender e melhorar, independente de ver vídeo, independente de assistir qualquer coisa, mas você pode melhorar, você pode aprender com prática, com treino, focando as áreas certas, você consegue fazer isso. Mas o fato é que você pode assistir o Deus e o Mundo, você pode ver as aulas dos melhores professores de desenho do planeta e se você não colocar a mão na massa, você não vai melhorar em nada. Você tá brabo? Eu tô brabo, mano! Agora, feito esse disclaimer, sim, tem muita coisa que você pode aprender com os dois. Você vê alguém desenhando em velocidade normal ou você vê alguém desenhando em speed draw, enfim, speed art, vídeo acelerado, você consegue aprender. A dificuldade que vai ter vai ser você conseguir, sei lá, perceber certas técnicas e manhas, enfim, que o desenhista pode ter utilizado ali no desenho para chegar a algum determinado resultado quando o vídeo tá acelerado, né? Porque daí, de repente, alguma técnica que ele fez passa despercebida ali. Então, vai muito do seu olho. Mas, sim, dá pra você aprender algumas coisas com o vídeo acelerado. E, muitas vezes, quando o vídeo tá, sei lá, em velocidade normal também, você acaba ficando com sono ou, sei lá, o vídeo acaba sendo mais chato. Se não tem um áudio ali com alguma coisa, né, falando alguma coisa que te interesse também, enfim. Acho que raramente alguém vai ver um vídeo de duas horas de alguma pessoa construindo um desenho. E olha que em duas horas você nem constrói um desenho lá, muito complexo, com pintura, acabamento, luz e sombra e tal. Se fobear, leva bem mais tempo que isso. Dependendo da complexidade do desenho, leva muito, muito mais tempo que isso. Então, você não vai assistir, de fato, a pessoa desenhando o documento até o final. Você realmente vai pular algumas etapas e tal. E nessa questão de pular etapas, você pode acabar pulando a arte manha ali, né? A técnica que tinha ali que poderia te ajudar, de repente, nos seus desenhos. Enfim, isso são realmente manhas. Coisas que um tutorial poderia te passar ou algo do tipo, mas que, de repente, por não ter, ou você nem ter pensado que isso existe, você nunca foi atrás disso. E aí, de repente, vendo exatamente um speed drawing ou coisa do tipo, que você olha e fala assim, nossa, o que é isso aí que ele fez? Pera aí, aí você volta o vídeo e repara de novo e fala, nossa, que legal. Então, ele fez isso aqui com esse material e tal. E aí, chegou nesse resultado fazendo isso. É bem interessante. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu estava vendo uma live, nesse caso. Não era... Eu acho que depois eu vi o speed drawing, porque a live eu fui acompanhando mais pelo áudio. E depois eu vi o speed drawing. Enfim, do Daniel HDR, né? Que tem um canal ótimo aqui no YouTube e tal. E é um desenhista excelente, né? Contratado aí pelas grandes editoras aí dos Estados Unidos, Marvel, DC, enfim. E eu estava vendo o speed drawing dele e ele estava fazendo um trabalho com aguada de Nankin. Em que o que eu estava acostumado é você montar aguada ali no canto, mole o pincel na aguada, né? Do Nankin já diluído em água. Com a proporção de água ali para fazer o cinza. Eu tenho um vídeo aqui ensinando a fazer a aguada de Nankin. Clica aqui nos cards caso você queira ver. E a partir dali você pide o seu desenho. E uma coisa eu achei bem interessante que ele fez, que foi molhar o desenho, digamos assim, antes com a água. E a partir daí passar o Nankin já em cima do desenho. E assim fazer um degradê muito mais natural. Achei muito legal essa técnica. Eu não fazia ideia. Eu achei muito bacana. Isso que eu vi no speed drawing. Então ele não mostrou, não pesquisei, não fui atrás disso. Mas deu para reparar ali, tipo, nossa, ele está molhando a folha. E de repente ele pegando aquilo e fazendo no speed drawing. Deu para reparar essa técnica. Então esse tipo de coisa, esse tipo de sacada, você consegue pegar a partir desse tipo de vídeo. Ei, desculpe interromper seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido. E você vai gostar do motivo pelo qual eu estou interrompendo você. Acontece que eu estou lançando um curso grátis de esboço. Então não é aquele negócio que você vai ver no final, eu vou tentar te vender um curso e coisa do tipo. Não, não, é um curso grátis. Ele é grátis. Você vai acessar o link aqui na descrição. Vai digitar o seu e-mail lá. E no seu e-mail você vai receber o endereço, o link, para acessar as cinco aulas desse curso de esboço. O vídeo onde eu ensino a desenhar esboço é um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal. Só que a qualidade dele é horrível, porque eu não tinha essa camerazinha bonita que você está vendo aqui agora. E eu também não desenhava tão bem assim no computador ainda para conseguir explicar e passar minhas ideias. Mas agora a coisa é diferente. E ao invés de simplesmente refazer aquele vídeo e trazer aqui no YouTube, eu resolvi fazer muito mais, que é realmente abordar todo o conceito por trás de um esboço e entregar isso para vocês de graça. Então o link está aqui na descrição. Vê aí, inscreve seu e-mail e você vai receber lá. Confere se ele não caiu na caixa de spam, porque às vezes pode acontecer isso. Aí qualquer coisa se caiu lá, você marca o Instinto Mangaka, que é o meu site por onde você vai receber esse e-mail. E você marca ele como seguro para poder receber outras novidades e coisas que eu disponibilizo de graça para vocês. Clique aqui na descrição, vai lá. Pode voltar para o vídeo. O fato é que para ver se você aprendeu de fato esse tipo de coisa, se você aprendeu a fazer, você vai ter que fazer de fato aqui. Então a melhora vem de você, ela vem da sua prática, do seu treino. Mas sim, vídeos vão te ajudar a observar técnicas novas e coisas do tipo e de repente até te motivar. Muitos vídeos de repente de speed drawing ou vídeos, sei lá, do artigo desenhando em tempo real, te motivam a, pô, quero chegar nesse nível, pô, quero fazer algo assim também e tal. Eu acho que eles têm principalmente a função de motivação e de entretenimento do que a função de estudo mesmo prático. Até porque, dependendo da velocidade, como eu disse, você acaba não captando essas técnicas, essas jogadinhas aí que podem te ajudar. E dependendo do tempo que leva também, você não vai ver duas horas de vídeo de alguém desenhando para de repente pegar uma coisinha aqui, outra ali e tal. Você pode se deixar reproduzindo e tal, enquanto você trabalha, faz alguma outra coisa. Mas como eu disse, nisso daí, tipo, até você pegar uma técnica, tipo, como estudo mesmo, eu não sei se é tão válido assim. Com certeza é válido. Todo tipo de estudo é válido, mas se você está falando, ah, eu quero ver para melhorar, eu quero ver para aprender, então vai procurar uma aula mesmo ou vai procurar um livro, vai treinar, enfim. Esse tipo de coisa é muito mais efetivo. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma a pensar nos próximos passos para você melhorar e aprender a desenhar. Se você tem alguma dúvida que você quer que eu responda aqui, é só deixar nos comentários. Eu sempre estou lendo e respondendo e trazendo aqui respostas sobre as dúvidas de vocês. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. É nóis.